Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado Direto aqui do Galpão do Dindo Do Galpão do meu amigaço, do meu irmão Cléo Ávila que vai dar seguimento pra nós Mostrando e falando mais um pouco Do seu projeto de vida Um projeto que eu respeito e admiro E venho conhecendo há tempos E eu quero saber de ti Cléo Me fala mais desse projeto meu amigo Boa tarde amigos Pra mim é uma honra estar falando Pra Lagoa TV e com meu amigo Marcos Vigo Recebendo a minha casa Bruno Ávila, Marcos Vigo E Eduardo Antunes Eduardo Antunes é o diretor de arte Renomado no cinema brasileiro Vou deixar o Edu falar um pouco mais Sobre o projeto Eduardo Antunes pra que vocês tenham uma ideia meus amigos Ele fez, ele trabalhou na série Animal da Globo Ele trabalhou no filme Senhores da Guerra do Tabajara Ruas Que tá em cartaz ainda, né? Tá em cartaz ainda E no Tempo e o Vento Nessa série Bagual, nesse filme Bárbaro Fala um pouquinho pra nós aqui meu amigo Eduardo Olha, é um prazer estar falando com vocês É um prazer estar aqui nessa região Porque eu já trabalhei em muitos lugares no Rio Grande do Sul E sempre tenho uma troca muito forte, muito grande com as pessoas E eu conheci o Cleo num filme Nos Senhores da Guerra E de lá pra cá a gente se transformou em amigos E temos trabalhado junto no cinema E agora esse projeto dele é um projeto muito inteligente É um projeto que pensa muito na comunidade Na cidade Pensa como trocar melhor E como a gente que vem de fora Pode de uma certa maneira cooperar E ajudar pra que uma cidade como essa Cresça e tenha todas as suas potencialidades De uma maneira melhor exploradas, né? Num bom sentido, claro, sempre, né? E eu vejo que ele tem uma personalidade muito forte E cativa muitas pessoas, né? E tem uma ideia de uma proximidade muito grande com todo mundo Eu acho que isso talvez seja uma das coisas Uma das marcas mais fortes do Gaúcho, né? Que é essa coisa da força da união E da coragem e da vontade de fazer as coisas Eu admiro muito esse projeto Eu acho ele muito inteligente Cleo, então depende de ti agora, meu amigo Me espraia o que que tu quer fazer Qual é a tua ideia real? Bom, o projeto é gigante, como já vem falando Envolve muitas pessoas Eu botei aqui no papel Eu tenho uma lista de umas 400 pessoas Que estão na minha agenda de telefone Ou seja, são meus amigos Mas desses 400 Ele tem mais uns 400 ou 600 da lista Que eu não botei ali E aqui Eu vi Que todos eles têm família E a família hoje O que é que vai mudar o futuro do país? Todo mundo lá vai mudar, vai mudar Ninguém faz nada Bom, então eu comecei a mudar com as minhas crianças Meus filhos Meus afiliados Meus parentes Por isso que eu Eu galpão do Dindo Porque eu tenho tantos afiliados Que eu não batizei na igreja ou em casa Me chamam de Dindo E ali Quando eu estou com eles Eu ensino a andar cavalo A fazer Trança de couro Que é guasqueiro Eu sou guasqueiro também Dentro de uma das coisas que eu faço E levar essa juventude Não adianta esperar eles terem 20 anos para ensinar Então eu quero levar Mostrar para eles E muitos Com 5, 6, 7, 8 anos Vou começar a entrar numa roda Uma convivência Sobre a natureza Eles vão mudar a cabeça dos pais deles Se os pais deles são atrasados Se os avós são atrasados Se os irmãos são atrasados Eu, a sociedade De certa forma Vamos estar passando aulas educativas para ele Eu não sou professor De colégio Estar sentado na cadeira Mas eu ensino muita coisa Na prática Tirar um leite Encilhar um cavalo Fazer um fogo Mostrar o perigo Sabe? Então é isso que eu quero fazer Trazer essa gurizada Para junto de nós E nós fortalecer O nosso Rio Grande Fazer mais gaúcho E mais brasileiro Enfim Unificar tudo Existir um partido único Partido Se parte O povo Todos por um ideal só Ser feliz com a natureza E turismo É isso Acho que É basicamente isso Meu irmão Cléo Quanto às escolas Tu tem A ideia De levar as escolas Para lá Para o teu sítio Para a tua chácara? Um dos meus projetos É marcar Uma aula por semana No mínimo Em um CTG Uma aula de inglês Depois A gente pode aumentar Para francês Para Enfim Espanhol Podemos explorar Várias línguas Eu tenho Amigos Professores de inglês Que eu já conversei Adorariam Estar uma vez por semana Dedicando uma hora Ou duas Dando uma aula E pode ser Para toda a população No mesmo ambiente Acabou a aula Encerramos Jantamos Tocamos um baile E cego o tradicionalismo Mostrar Para o povo O sentido Do lenço No pescoço O sentido De botar A bombacha O sentido De ter o orgulho O sentido De saber O que é usar Uma faca na cintura Botar uma faca na cintura Não é ser mais homem Botar uma faca na cintura É mostrar Que tem hombridade Que tu pode brigar E não precisa puxar ela A faca É para te virar Se acontecer qualquer coisa Sabe Não é para Então essa é a ideia Que eu passo para as crianças Eu não é que eu escondo As facas deles Eu mostro Ensino eles A cortar com a faca Porque se um dia Eles pegar a faca Eles vão saber lidar com ela Se eu pegar uma arma E botar aqui em cima A criança vai chegar E pegar a arma E não sabe o que fazer Agora se o meu filho Meu sobrinho Meus afiliados Souberem lidar com uma arma A arma não mata Quem mata É a pessoa que pega Então a gente tem que ensinar É isso aí gente E isso aqui Esse papo vai longe Isso não é para agora Não é para dois O sentido de saber O que é usar uma faca na cintura Botar uma faca na cintura Não é ser mais homem Botar uma faca na cintura É mostrar Que tem hombridade Que tu pode brigar E não precisa puxar ela A faca É para te virar Se acontecer qualquer coisa Então essa é a ideia Que eu passo para as crianças Eu escondo as facas deles Eu mostro em cima Então essa é a ideia Que eu passo para as crianças